Oi, eu sou o FKS e o cupom JAGUARA dá 40% de bônus no CSGO NET. Usa aí, vai. E você vai resistir a uma biscatona dessa que pediram pra usar o cupom JAGUARA, meu parceiro? Usou o cupom JAGUARA, preencheu o formulário da descrição, concorre a 5, tá no knife doppler, com pouquíssima gente participando, além do baita do profit que você vai tirar no maior e melhor site de caixas e upgrade do CSGO, mano. O que que você tá virando, mano? Aonde você evoluiu, cara? Hoje é quarta-feira, certo? Exatamente 3 horas da tarde e eu tenho uma confissão a vocês aí, eu creio que o obsessor do Spock House me pegou, mano. Vou falar só o que aconteceu na minha última 5 dias aí, ó, certo? Tava com o vídeo gravado no PC, tudo tranquilo, o pei pro cara editar o primeiro de quinta-feira, tinha o de 6, tinha o de sábado, tinha o de domingo, certo? Aí, beleza, cheguei ali pra, vou fazer um frag night. Quinta-feira, 10 horas da noite, desmontei o PC, levei pro frag night. Não sei o que que deu com o meu watercooler, porque eu vou bater ali, será que junky, junky, watercooler, era que meu processador simplesmente 100 grau, 105 grau, não consegui usar o meu PC no frag night, falei, mano, já tô aqui, né, cara, vou usar o PC da Lan House mesmo, vou jogar só pra tirar um lazer, né, mano? Daí, beleza, fui tirar esse lazer aí, levei um sapeco, meu time era uma desgraça, apanhei, tô até direito, daí beleza, tava triste já. Daí, pá, fui pra casa, sexta-feira era feriado, não tinha como arrumar o PC, sábado não consegui encontrar nenhum lugar pra arrumar o PC também. Aí, beleza, o primeiro de watercooler hoje chegou, aí hoje eu vou arrumar o PC, entretanto, meu problema vai muito além desse, mano. Olha o jeito que eu tô aqui, ó, jogado pra rodoviária, eu e meu parceiro. Tô com os dingas. Igual uns mindingos aqui pra rodoviária jogada, eu vou explicar o motivo da situação. Tava final de semana, né, em Curitiba, falei assim, tinha dois amigos meus e em Guaratuba, né, mano, um casal de amigo meu, tava aqui em Guaratuba. É um casal, dois caboclo e uma, dois mulher, certo? Dois casal. Tava em Guaratuba, curtindo a praia, eu falei, mano, vou poder arrumar o PC só na segunda, terça-feira? Vou aproveitar que eu não vou ter como fazer nada, né, mano? Não tinha nenhuma ideia pra vlog, vou descer pra praia. Catei a S10 da minha mãe e fui, parceiro. Não tinha ciência do quê? IPVA 2021 e 2022 atrasado, licenciamento atrasado, beleza. Desço no domingo, vou voltar no domingo mesmo pra casa, só vim tirar uma pira na praia. Saindo, voltando embora pra Curitiba, a polícia me para, entendeu? Aí eu já falei, fodeu, cara, aí deu cagada. Graças a Deus, no fim das contas, ali, ó, só prenderam o carro, tá ligado? Por causa de eu estar com os documentos atrasados. Não fizeram bafô, não fizeram nada, falei, fodeu, né, mas beleza, isso foi no domingo de noite. Policial aceleraram no domingo de noite, falei, vamos agora resolver esse bó pra tirar esse carro, né, mano? IPVA 2021, 4,200. IPVA 2022, 5K. Licenciamento, maior monta de multa que tinha acumulado, 4K. 15 pontos por baixo aí, ó, pra arrumar o carro. Fui lá na script, né, tirei uma moeda, vamos pagar. Isso na segunda-feira. Chego no Detran, né, que você precisa ter uma procuração, porque o carro não tá no teu nome. Minha mãe mora lá em Guarapava, teve que mandar uma procuração de lá, assinada em cartório, coisa arada, aqui pra Guaratuba no caso. Não tinha nenhum ônibus de Guarapava, Guaratuba, até teve que mandar pra Curitiba. Aí mandou pra Curitiba, isso já deu segunda-feira o dia inteiro. Chego lá em Curitiba, terça-feira era pra vir a procuração pra cá, certo? Já fui, já resolvi os bó, paguei os IPVA, paguei os licenciamento, tudo certinho. A procuração não chegou na terça-feira. Não sei que bó que fizeram naquela empresa lazarenta. Falou que ia vir só hoje. Quarta-feira, no caso. Quarta-feira, os malditos do Detran não gostam de trabalhar, entendeu? Agora são três da tarde, os caras já tão dormindo. Abre às oito, fecha às duas. Aí como? Onze e meia, chega a procuração aqui pra mim, né? Eu tava com os documentos do bairro, já tudo certinho, eu só precisava dar procuração pra me poder o quê? Dar pista, mano, pra me poder dar pista. Pensei, hoje vai dar certo, né? Hoje eu vou embora, graças a Deus. Vou tirar o carro e vou embora. Aí, beleza. Deu onze e meia, nada. Meio-dia, nada. Uma hora, nada. Duas horas, nada. Fechou o Detran. Algum mulher que aconteceu, eu e lazareno maldito, caí fora. Né? Porque deu um acidente ali na BR ali e vai demorar pra chegar esse ônibus aí, ó. Agora eles chegaram agora ali, ó. Chegaram aí os homens, ó, o motorista aí. Daí eu pensei assim, vou ficar sentado aqui, né? Aguardando, né, mano? Procuração chegar, acho um lugar pra mim dormir hoje e amanhã, na quinta-feira, no caso, eu tiro esse veículo. Aí eu sento aqui embaixo dessa porcaria podre. Começo a pingar os olhos ali, ó. Me pinga olhos na cabine. Aí eu tô aqui, ó, já tô há três dias longe de casa, né? Eu falei, vou comprar um suco pra mim poder tomar um suco, porque um suco, às vezes, é bom, né? De se hidratar. Ele mostra pra vocês. Ó o filme que veio. Ó o Homem-Aranha. Sem volta pra casa. Rapaz, eu só tenho uma explicação que resume o B.O., mano. É o obsessor, alô, Spock House. Se você estiver vendo esse vídeo, chega em mim, chega no certo. Chega em mim também. Tô na necessidade. Bati o carro lá esse dia atrás, vocês viram o vídeo e, né? Daí, hoje, fui ver, comprei todas as peças lá. Alta espessinha, roda e coisarada. Faltou o quê? Agregado dianteiro. Vou comprar a peça, seis mil e quinhentos reais. Não tenho dinheiro pra pagar agora. Como é que eu fico? Vou ter que sacar mais do biticão lá, infelizmente, entendeu? Pra poder tá sustentando mais um prejuízo. Agora eu vou falar sério aqui, rapaziada. Tô tirando uma pilha e falou, ó, eu tenho ganho agora de mim, esse negócio. Eu já tô fodido. Tô aqui em Guaratuba, ó. Só tem esse calção aqui. Já tá tudo preto, sujo, de barro, ó. Não tenho roupa pra mim. Eu tô na praia ainda. O lugar é bonito, se for ver, ó. Podia dar um nadão, né? Dar um pontaço. Mas como? Não tenho roupa. Daí também que fica a minha situação. Tem outra parte também que se... Esse cara aqui é um indigente. Esse lazarento. O cara veio sem documento, mano. Daí, beleza. Domingo, né? Perdi o meu carro, né? Falei, vamos achar uma pousada pra nós ficar tranquilinho e calma. E nós já pezão. Não tem Uber na cidade. Não sei como é que pode. Na cidade não tem Uber. Tem tipo de dia, mas esse horário domingão já não tinha mais. Táxi, os caras metendo a faca. Falei, vamos caminhar, né, mano? Caminhemos, tiramos uma sinuca num bar lá. Pra dar uma desestressada. E fomos atrás de uma pousada. Fiquemos das nove até onze e meia. Se arrodeando de a pé. Toda a pousada que nós íamos. Ninguém aceitava porque o cara tava sem documento. Falei, agora fodeu, mano. De vez. Eu sei que umas meia-noite e meia nós já chegamos uma pousada ali. Ó, água marinha, por sinal. Aqui em Guaratuba. Top a pousadinha, entendeu? O caminho é gostosinha. A café da manhã, coisa arada. Recomendo, porque os caras acolheram nós. Depois de eu apelar pra mulher. Falei, ó, eu tô pra rua aí. Eu vou virar mendigo. Se você não me ajudar. Quase jogou uma plaga. Da mulher, eu enchi o saco. Ela me liberou a situação. Deixou ela pousar lá. Mas beleza, né, mano? Tô tirando uma pila aí, ó. Falando que é obsessor. Mas, na verdade, eu ainda sigo sem acreditar nisso, entendeu? Minha mãe bota uma fé nesses bagulho. Falou que ia rezar pra mim. Eu falei, reze mesmo. Eu tô obsessor. Reze que eu não tô. Vou ajustar pra que eu vou achar uma igreja. Mentira, nem é igreja. Tem que ser um terreiro, uma maconha. Fazer um bagulho novo pra limpar o espiritual mesmo. Mas só atualizando vocês aí, rapaziada. Como não ia poder ter vídeo hoje. Porque o PC tá parado, entendeu? Nossa, tava indo pro lugar errado. Aqui fazia hora. Tá vendo pra luz. Mas eu tinha que ir pra cá, ó. Agora já era. O vídeo já foi gravado. Como o PC tá parado e não tá funcionando, mano. Eu vou tá o quê? Postando esse vídeo aqui hoje. E amanhã em diante. Volta as gameplays normalmente aí. Se Deus quiser. Entretanto, tive um problema. Como eu fiquei esses 4, 5 dias sem vídeo. Vai atrasar mais 5 dias aí, ó. O sorteio do CS Gonete. Que sairia no dia 25. Então vamos adiar pro dia 30. Então ainda assim você pode estar usando aí o cupom Jaguara. Pra concorrer a 5. Tá, Lunife Doppler, certo? Além que tá rolando também o formulário lá do CS.file, certo? 5, Bayonetta M9 Stained. Top demais. Sitezinho elegante. Quem puder tá colaborando com a usufruimento dos cupons aí, ó. Que eu tô na necessidade. Os carcule 15k de PVA. O Goto tá dançando ali. Tem que ser pra uma. O que você tá arrumando aí, cara? Não é motivo de rir, cara. Não é motivo de rir, mano. Ó, rapaziada. Tô no prejuízo. Tô na bosta. Tô que nem um mendigo jogado pra estrada. Aqui, ó. Ué, ué. Ó, a pessoa perde um crecuto. Canela seca. Eu tenho que empalhar, por sinal. O que você foda, rapaziada? Ó, o resumo é esse aí, entendeu? Tamo meio na bosta aqui, infelizmente. Entretanto, tudo vai melhorar. Como parece lá numa plaquinha aqui na areia. Dias melhores virão. É pra todos nós. Graças a Deus aí, ó. Certo? Mano, fortalece nos dando o cupom pra nós aí que eu tô na necessidade, entendeu? Deixa o like aqui pra nós. Comenta. Amanhã eu volto os vídeos normal aí. Se inscreva no canal quando estiver inscrito. Alô, Spock House. Tamo junto. É nós, gordão safado. Eu vou rindo nessa. Até o próximo vídeo, mano. Fá. Tchau. 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 And I've gone little pig